Olá, meninos e meninas, moços e moças, senhoras e senhores. Eu sou o professor Tiago de Sá e será um prazer acompanhá-los nessa videoaula. E hoje nós vamos tratar de resolução de questão. Então vamos para ela. Vejam só, aqui nós temos um quadro pintado por Victor Meirelles, titulado de Moema. É uma expressão extremamente bonita e faz menção a uma obra arcadista chamada Caramuru. Nós temos aí Caramuru, que foi um poema épico escrito por Santa Rita Durão. E vamos ao enunciado, o que é essa questão, qual é o comando, o que ela está nos pedindo, qual a reflexão que ela está nos provocando. Escutem bem. Nessa obra, que retrata uma cena de Caramuru, célebre poema épico brasileiro, a filiação à estética romântica manifesta-se na... E aí eu quero chamar a sua atenção para o seguinte ponto. Apesar de a obra ser de um período diferente do período romântico, que é o período arcadista, essa obra aí, essa questão está nos cobrando a ideia do romantismo. A gente sabe que o romantismo é a escola literária que vem logo após o arcadismo. A poesia e a prosa romântica são divididas aí em fases. Dentro da poesia nós temos aquelas três fases já bem trabalhadas, o indianismo, o ultraromantismo e o condoreirismo. Cada uma delas com os seus devidos representantes. Nesse caso aqui, então, nós estamos falando de um poema épico, estamos falando dessas gerações aí da poesia romântica. As alternativas trazem para nós os seguintes questionamentos. Alternativa A diz o seguinte. Alternativa D Então vamos lá, vamos desmistificar todas essas alternativas aqui, começando do começo. Alternativa A, que diz o seguinte. Exaltação do retrato fiel da beleza feminina. Olha só, de acordo com os padrões sociais daquele período do século XIX, o padrão feminino, a exaltação da beleza feminina, estava vinculada às mulheres da burguesia. Geralmente, essas mulheres exaltadas nas poesias tinham a pele branca, eram até mesmo equiparadas a anjos e perfeitas. Muitos dos poetas traziam essa ideia. Então, a beleza feminina aqui, de acordo com os padrões vigentes, não está sendo retratada da maneira que o século XIX pedia de sua sociedade. Então, a alternativa A não confere para nós como positiva. Na alternativa B, eu tenho o seguinte. Tematização da fragilidade humana diante da morte. Bem, essa tematização da fragilidade humana, ela é muito abrangente para a percepção que nós temos aqui, dentro desta obra, dentro deste quadro, onde encontramos a figura de uma mulher nativa brasileira, uma índia, a moema. E essa questão não poderia ser generalizada, por se tratar de uma figura muito particular dentro da sociedade, que era privada de inúmeros privilégios. Então, a alternativa B também não é a correta. A alternativa C diz o seguinte para nós. Ressignificação de obras do cânone literário nacional. Não há aí essa ressignificação ou essa elevação das obras literárias aí. Caramuru é extremamente importante para o desenvolvimento da literatura nacional. Porém, o Victor Meirelles não quis fazer essa ressignificação para elevar ainda mais a obra Caramuru. E, na alternativa D, nós temos o seguinte. Representação dramática e idealizada do corpo da Índia. Olha só, representação dramática. Nós temos essa percepção da segunda geração romântica, as idealizações românticas, o drama, esse corpo estirado, essa Índia apresentada para nós de corpo despido. Toda essa vivacidade do drama e a questão de uma lembrança da morte traz essa ideia forte das idealizações e do pessimismo que girou em torno do romantismo. Então, a alternativa D é a alternativa correta. Para que não haja dúvidas, vamos lá para a alternativa E, que diz o seguinte. Oposição entre a condição humana e a natureza primitiva. Não há indícios dentro deste texto não verbal dessa dualidade, desta disputa, dessa oposição entre a condição humana e a natureza primitiva. Sendo assim, meus queridos, espero que vocês tenham compreendido. Em caso de dúvida, volta para o começo do vídeo. Se a dúvida persistir, aprofunde seus estudos. Forte abraço e até breve. Forte abraço e até breve.